E aí galera, aqui tá falando aqui, é o Liga Dessa Fcon, mais vídeo pro canal, tô aqui de volta com GTA San Andrés aqui pra vocês, vambora, mais uma missãozinha, a câmera tá um pouco ruim, mas vambora, bora, bora, eita, já tem uma polícia aqui me esperando, ah não, entre os 17 por causa de um, ah merda. Ô polícia, tem que dar save ali, aproveitar eu até salvo o que eu tinha jogado no vídeo anterior, se não dei save, será que deu? Ah é, entra, eu não vi que horas que é que eu tenho que entrar, mas com certeza não vai dar, ah, entre as 9 e as 17, sai da frente, cachaça. E aí, agora sim. Ó, estamos ganhando uma graninha boa, a sepulturas, a gente já viu. Bora, bora. Vamos precisar de alguns aliados. Bora, bora, bora. Ei, homie, aqui. Vamos rolar a porta. Ei, seguem-me também, eu sempre vou. Entra aí. Oxe, tá bugado, os caras não entram. Olha lá, olha lá, o carro não quer andar. O que é, cachaça? O carro não anda. Bora. Bora, 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 só anda quando todo mundo me riu. Bora, 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 estou totalmente equipado. Ah, não, sai. Não, não sai. Não, não sai. Não, sai da frente. Agora não é que eu consigo ganhar essa missão. É hoje que nós passamos, ô, cara. Estamos chegando. O carro ali é bonito demais, esse carro aqui. Chutar é doido. O gol do Paraguai. Gol quadrado. Ah, merda. Eu não fiz isso, cara. Isso. Acaba. Acaba de atrapalhar totalmente. Finaliza o cara, isso. Boa, chegamos. Bora lá que agora a gente ganha. Isso é isso. Bora, bora. Eita, a caminheta bugada aqui. Pula. Quero ver agora. Estou meio equipado. Tomem suas posições. Beleza, você já explicou isso uma vez. Não quero ver isso de novo. Beleza, beleza. Beleza. Vem cá, você não vai fugir. Vem cá, você não vai fugir. Não deixa que ele fuja. Tem um problema? Eita, o cara é ninja. Vem cá, você não vai fugir, não. Vem cá, você não vai fugir, não. Vem cá, vou derrubar esse cara. Vou derrubar esse cara. Agora já era. Já era pra você, meu parceiro. Já era pra você, meu parceiro. Ah, a polícia. Nooo. Vou morrer aqui agora. Ai, meu Deus. A polícia não tá nem aí. Ah, merda. Vai, vai, vai. Isso. Boa. Ô, polícia. Ainda tá de boa aqui. Nem vem. Nossa, a gente tem que entrar nesse carro. Vambora, então. Nossa, ele já tá aqui dentro. Todo mundo pra dentro. A polícia é só pra mim atrapalhar fazer a missão. Não é possível. Eita, a polícia chegou voada ali. Vambora, mas esse carro anda, hein? Ele anda mais que o carro do suíte. Vai da frente, polícia. Não, não fura meu pneu, não. Não, não, não. Sai, sai, sai. Ah, tá de sacanagem. Só falta a polícia explodir meu carro e acabar com a minha missão. Aí eu fico bravo. Eu vou ficar... Puto. Algo direto. Olé. Ah, não. Sai daqui, bala. Não quero nem chegar perto de vocês. Nossa, eu tô longe pra caramba ainda do trem. E essa polícia não vai me deixar em paz. Você vai ficar atirando em mim. Meu carro já tá saindo fumaça. Vamos chegar logo nesse trem. Acabar com isso logo. Por que que eu fui atropelar o cara lá antes de começar a missão? O cara, vai virar na minha frente assim mesmo, na cara de pau? Polícia, não aparece mais não. Ah, minha. De onde veio a polícia? Vila da Grove. Isso, deu? Boa. Beleza, mais uma missãozinha concluída. Bora, bora. Até a polícia sumiu já. Vou dar um save ali pra poder tirar esse... Pra poder diminuir. Pra gente aumentar a barrinha de vida. Deixar no 100%. Bora, bora. Uma hora da manhã, será que vai dar pra fazer essa missão? Tomara que sim. Reunindo as famílias. O que é isso? E fez uma oficina. Deixem essa coisa na nossa rua. Eu sou o meu representante, senhor. É certo. É tudo bem. Eu acho que ele pode lidar com ele. Ok. Vamos lá, homens. Vamos lá. Vamos lá, cara. E olha o quarteto que vai pra lá, hein. Vai ser treta lá. Fica-se, Roder. Roder, dá o C.J.F. um break, cara. Ele tem que me torcer para crescer por ele próprio. E eu só estava dizendo uma brincadeira. Tudo que você faz é uma brincadeira, Roder. Isso não é verdade. Roder. Apenas arrumar a boca, cara. Lembrem-se, estamos reuniando a família. Não é bom, cara. Fique tranquilo. Você conhece eu, caro? Tranquilo como um marido de Shaolin. Especialmente você, Roder. O que você quer dizer? Vamos lá. Vamos ver a trita acontecendo. Ok. É apenas 1 rep por sete. Vocês vão ter que esperar aqui. Nós estaremos lá apenas em caso, mano. Obrigado, homens. Mas eu estou com esses garotos. Eu não gosto disso, cara. Olhe todas as casas de família. Estavam as ruas de Groves. Relaxa. Nós estamos direto. Eles direto. Como você, Smoke? Ei, eu estou filmando um pouco exposto. Mas eu estou bem. Olha lá, ó. Olha isso. Olha a treta. Vai vir a SWAT. Vai vir a SWAT, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não vou abandonar, irmão. Eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar. Eita, a dor usada. Estamos com a dor na mão. Olha lá, eles querem conversar. A gente não vai atirar. Eita, poxa, menino. Ah, eu vou entrar também. Deixa esses cara aí. Nossa, eu tenho que pegar meu irmãozinho. Eita, toma, toma. toma o cara dançando ali que isso tá bebo você tá bem como vai ser e tá poxa eita lá 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 foi deu de uma vez só como é que os caras chega arrebenta na porta a soma toma ai meu deus eu vou morrer aqui nossa quero alguma coisa para recuperar minha vida eu quero alguma coisa para recuperar minha vida aí sai sai a a não é possível sabia que eu ia morrer aqui não é possível olha essa missão cara olha essa missão eu sabia já já previa isso bora lá de novo a não tem que voltar lá tudo de novo cara bora lá pegar o nosso clover zão a sai vai furar meu pneu sai daqui dois clover já mas meu clover é melhor que o dele sai que isso oxe tá querendo disputar quem é o melhor clover o o opa estação nas certinhas embora reunindo as famílias bora lá há não tem que ser no carro dele cara queria entrar no meu clover queria que um deles tivesse um clover cara o carro deles é tão ruim pelo menos um deles podia ter um carro bom não tem como nem pular a viagem pai a pelo menos é perto o cara pula me dá bora bora eu acho que eu vou de 12 mesmo toma pegar que eu vou precisar olá o doidão hoje eu tô aqui tá meu parceiro e está aí se tomou na cabeça sai nossa minha vida já está pela metade eu quero encher minha minha vida eu lembro que ela lá aqui ó é assim que se enche uma vida você está ferido olha como é que enche uma vida como é que enche a vida não vou morrer o homem é me dá uma ajuda aí de novo eu morri de novo eu de tudo mãe amanhã sumiu ué cada mulher e vou arrebentar a porta homem é dessa porta olha o colete aqui ó boa coletinho salvador sai fora o cara o cara dá licença você vai vir mesmo cara sai fora só aparece só aparece só aparece o que você quer dizer isso é o que você me deu boa kitzinho kitzinho preciso de um dia de achar aquela mulher de novo cadê tu mulher cadê tu mãe é você que vai me ajudar ai merda vou morrer vou morrer é tu que vai me ajudar é tu que vai me ajudar valeu 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 pela ajuda tava te esperando ali ah merda que o cara nem sim velho tomou quem tá atirando em mim hein ai merda descobri eu vou morrer ai vou morrer cara como é vem cá me ajuda de novo me socorre oxi não quer me ajudar mais não me ajuda ai me ajuda ai mulher tô precisando de sua ajuda você não quer me ajudar você não vai me ajudar não me abandonando ah merda eita isso aí tomou eu não tenho mais kit hein ah merda cara olha minha vida então vai então vai vamo eita poxa você quer um ladinho você vem boa tem o cara do vinho do teto ali caiu nossa nossa tá acertando o cara daqui sai fora nossa tudo é morrer olha o cara aqui e aí meu parceiro eu vou ter que sair daqui com ele eu vou morrer não é possível se vou ter que sair daqui com ele eu vou morrer já olha a minha vida olha lá 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 já estamos no teto lascou 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 de vez agora lascou nossa recupera minha vida valeu jogo boa 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 vamos embora vamos embora vamos embora esse jogo me ajudou hein se eu tivesse com aquela vida lá que eu tava antes já era pra mim boa boa bora fugir agora vai ser perseguição da polícia bebeza voltaram pra nos ajudar agora eu atiro né agora eu atiro né agora eu atiro eu tenho uma caixa eu tenho uma caixa eu tenho uma caixa não consigo acertar o piloto boa não consigo acertar o piloto boa boa vai pegar fogo pra lá paga pega fogo não carro eu ia falar pega carro não fogo eita sai fora nossa pegou fogo rápido hein pegou também rápido hein nossa tá pegando fogo muito rápido a minha sorte o helicóptero ali eita 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 que que aconteceu ai que é isso que apontou olha lá 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 ah sai fora sai fora sai fora que isso né acertei ele já tá pegando fogo eita 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 a eita eita a eita 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 CJ, temos que pegar o Birdo aqui! Esse é o LF3, vamos fazer isso! Ei, o que do diabo? Estou tão alto! Não nos matem! Volta, Smoke! Volta! Não, não! Estou passando! Oh, cara! Vamos morrer! Oh, porra! Volta! Volta! Oh, porra! O super pulo está fora! Oh, porra! 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 Beleza! Mais uma missãozinha completada! Com sucesso! Mas então galera! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que tenham gostado! Até o próximo vídeo! Fui!